É o Pose do Rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Lili, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado chique, empilhando as notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais Aqui, aqui, aqui L.Cash Eu fumo de tragédia, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no sutiã, M.D. baseado? Para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din? Querem saber, se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer, que eu pesquisar meu nome no cu É fumar de tragédia, ela que eu peguei, ele queres Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que é chumbada vencer Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucas, o fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria, eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem pé, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui O caminhão é um fome Ela é um paciente Que não me dá Ela sabe que é o Lilo é Desarri que não sabe não Duvido que não sabe Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço de um euro Inveje nos meus bens Empilhando o ouro Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Que de valor que eu não ia chegar Que valor que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinha acelera na pista Não tem nada e faz Uieieieiei Uieieiei Se tentar pegar a minha gangue Vai ouvir palalar tudo Uieieieiei Uieieiei Jogando a nota de sangue Bem melhor que ontem Botei lirou a ré no pijete Vale mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Soltou fatura a noite mais O dinheiro só pra te quicar Lembro do tempo de efeção Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de grife Com aroma de 2 a 2 vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Eu sinto ainda duvidar O fé Deixa ele limpo Eu sigo na 7x E o Macri tem oito pão com batalha Uieieiei Uieieiei Se tentar pegar a minha gangue Vai ouvir palalar tudo Uieieiei Uieieiei Pandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Tando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo A minha, tô sendo declarada pra tua. Vamos embora, aquele pique. Ô, fé, cabelinho na voz, salve, malaque, poesia, mas saia nem pode. Igual ela não tem 0-1 primeira dama, tá comigo e mantém independente da minha fama. Fui parado na blitz, ali tocou minha grama. Na bandida de elite, nós dois de fuga, no cara. Deus que livre, rodar de novo, de novo. Nós dois já passou o maior sufoco, sufoco. Saímos do fundo do poço e o jogo virou. Jogo que é seu nome no meu ouro, em prova de amor. E agora eu vou, eu vou fazer seu, tempo valer a pena. O tempo que você perdeu, vivendo aquela cena. Abrei um salão pra você dentro da minha favela. Tudo que é meu, tu pode vir, tá na responsa dela. E todo mundo tá limpado, que ela é velha de fé. A de quem cometeu pecado, cobiça é a mulher. Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé. Só ela sobe na garupa da XRE. Eu, eu dou tudo o que ela quer, parece até uma modelo. Mandei colocar 500 ml no seu peito. A preto, do lado do preto, que ficava comigo no peito. Hoje nós tá contando o dinheiro. Marala, Luiz de Jardim. O real, casa do Pedro. Deu de livre rodagem novo, de novo. Nós dois já passou o maior sufoco, sufoco. Saímos do fundo do poço e o jogo virou. Eu, 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 eu. Foi ser tão linda no baile, eu te vi passar. Parando tudo com essa amarra no olhar. Diz que cansou dos playboy com uma hard bra. Sem te beijar hoje eu dou do tiro pro outro. Pra comemorar só fingir que é fogo. Amor é amor, negócio, negócios. Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de rolés em de PCX lá no CPX Só fuma na forte, ah, ah Olha esse decote, ah, ah Só quer tapos criar Que faz poesia, que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na Gucci, na Barbie, na Fendi Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh, vou falar devagar pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte, essa vida é um soplo Acho que é muito tempo nós se ter passando Primar se quiser, brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra sim, ela é cria de esmorro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima, socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada, disse que hoje cash o gratuito Ouvindo a cara do creme Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nó tem e não nega Minha seta firme É o que ela pede Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Se não tá no peito, tá na sola Pela de Saint Laurent Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado E meu pulso loscado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Pois sou novo e de raça E agora tu lembra das vó Olha essas casas lotadas Mostra só uma safadagem Meu fogo e não para Jeffing tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fém Mas que ironia Pleno século da putaria Bandida, vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu sinto frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Me envio tesão grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E foca a dona, dona Treina a dona Indo de fuga Na contramão Seu cheiro me doma Tomate o antiquebra Já disse amor Zero pressão A mulher do ano Te avista de longe Se você quiser virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Te magoar nunca Vai ser minha intenção Planos do bica Vai quebrar, torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se parar complica Então deixa como tá Se parar complica Então deixa como tá Como você tá mudada Joga na cara, liga pra nada Desforte a rainha da quebrada Em meia, ela é viciada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico A moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida Como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração Todo seu bandida Cê me tem de lá E é sempre bem-vinda E ainda Te observa dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo se cê vem vindo Quando cê tá saindo É a partir que dói Levo esse amor contigo Pra realengo amor Levo o xamã contigo Cerveja no isopua Churrasco de domingo Marbangu tá mó calor Berga sempre bem-vindo Paulinho que me convocua Fechou o trabalho lindo Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos crio Que passou dali me olhando amor Sou mulher pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia? Tu quer palco? Atriz de novela Isso mesmo Joia feita Braba da favela Então vou sair com as tuas amigas E com as amiga dela Seus amigos eu já peguei Seus amigos me pegam Eu te amo Sou maluca Eu te adoro quando tu surta Tô contigo no sol E na chuva Eu te pego na curva Para de gritar na rua Que tá vindo a viatura Ela me arranha Me xinga Tá vindo a minha Harris Eu te amo Eu Te amo É só filha Ela diz LEVA O XAMÃO Contigo Leva O XAMÃO Contigo Ela prefere o malvado que é double de marido Ela meludo, camelo do metal limpo Na van que eu era Cobrado Lindo 875 Me tirou pra nada Me deu dois tapão no peito みgou pra cunhada Disse que eu não tenho mais jeito Se fosse um bbb Levava um milhão e meio Barraqueira, pagodeira do risco de jazim Se sou louco, tão louco Me deixa ser louco de amor Eu sei que a vida é um sopro, sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo, de novo Perdoa-se, eu sou tão sonhador No pão de açúcar eu te namoro E devolvo até o sol se pôr Seu amor tá comigo, ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca, porque é tão complicado Que eu sou poema e problema pra tua vida Só é metida, tu é santo, minha malvada favorita E devagarinho, devagarinho Que uma boa menina também sabe fazer assim Devagarinho, a boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Não queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou, foi embora Cachorrinho, tá na cola Se tá com saudade agora Fica calma, que pior De dor se eu domino, mas se do fino Fiz essa daqui só pensando na gente Não sei se é o destino, mas ainda lembro Que o que a gente tinha era bem diferente Amor, nem sei se eu sou melhor sozinha Mentira, mentira minha Na tua que eu tô na minha Nem quero tua companhia Me beija no sol, piscina Mentira, mentira minha Mentira minha Mentira, mentira minha Música 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 Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pronto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os moleque hão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no Miltral Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no Coração Norte, Oeste, Zaquinagem, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrentes Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E da langa os mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas plana E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam a mama nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega ser engraçado me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Mãe te amo muito e minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer sem perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um feat inédito Progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat E pra cá não mais um E pra cá não mais um Ufa Ajoelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É Muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam Não há mais O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda até nas fotos Que os paparazzi tira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Uou Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada do meu lado Amor sonha comigo Mas que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Eu sou Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito não vou negar Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito não vou negar É feliz contar com a história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Uh Eu lanço o toco O pericolo E geral Sabe que isso não é segredo Segredo Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco Tu bate de frente O namor não imploro Eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração Que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com banco de cor Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é boas Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi o fulho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Pete, tapa, ela é Uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade Eu quero distância E se quiser caô A bala conta Deixa eles contar História Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com preecola E geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse Que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu caixa é você pagar Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrada Disse que sonhou comigo E acordou Uma olhada Safada Virei referência No galo Pavão Zé Paval Tô ganhando o mundo Cê tira o meu pé Do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controla emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com preecola E geral Sabe que isso não é segredo Segredo O fé Deixa eles contar história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com preecola E geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Jombat Jombat Jombath Tá me observando e quer Subi na XRE Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher G,M é no chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Falar até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bate certo, eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito, só passe certo Deixa os cria-me que Nelson Agora é só sucesso, agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer ter meu pente certo, fuder comigo direto Fudi com seu pensamento, agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade, amado na comunidade Inveja é uma correria Sou fit que você queria O fé É varo que dá de maldade, isso não tá ligado Vários badeiros de frente ficarem guiçados Gata, não dá pra te ver que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Coberti, euro, dólar e a libra e moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Naubeats é putaria Olha a bunda dela como é linda Bem chego Pima de short ela só vem Dentro do estúdio nós só vem Nosso dilema é o dissente Eu sei que a regra anda pra frente Tudo jogo nós nem tá Só observa ela jogar Agora é outro patamar Só agradecer sem reclamar Eu pego esse lucro eu boto no bolso Todo meu faixa cheio de ouro Todo meu faixa cheio de ouro Iluminando todo o pescoço Zero mancada na pistola Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala Mente cheio, coração vazio e poucas palavras O whisky toda hora tem Multiplicando os meus bens Faras danada, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do Naubeats é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda O Fé O Fé O Fé Fé O Fé Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mas aqui eu saí Cada um olhando um rap e tem um parei pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim Na terra o que tu planta você colhe Neguinho teu caminho tu escolhe Pense muito bem pra não se arrepender Muitas das vezes não tem volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota? Só de imaginar que não vou mais juiz Ainda falei pra tu não se envolver Não Ainda falei pra tu não se envolver Não Oh meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento Mas não dá pra evitar Na minha mente vem tanto momento Choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi Que nunca mais vai voltar E eu tô E eu tô Tô cheio de ódio Eu jura favela de luto Toque de recolher mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que isso foi de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco zoando até tarde Depois de soltar pipa no alto da loja Tua mãe Dizia Ficava Preocupada Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada É foda tá ligado? Só quem já perdeu um amigo que tava na vida do crime vai se identificar Infelizmente essa é minha realidade É a realidade de muitos que moram na favela E eu só queria que as pessoas parassem de julgar outra Sem se colocar no lugar do próximo Tá ligado? Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram Descanso em paz tá ligado? Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram descanso em paz Vem Deus! 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 O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, eu sei, ó Sou ausência, causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou, foi embora Intento que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso Quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltou, não vejo o que tu pode De comum, de ladinho, falo num sorvetinho as coisas que tu gosta Como você preferir, só relax e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te coma e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho, admito que tu tem uma setinha Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Eu não acreditava mais no amor Eu não acreditava mais no amor E do nada, você chegou Eu não acreditava mais no amor E do nada, você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota, eu te juro que eu ainda vou achar O sapatinho da cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, oh, 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 que vão ver por aí Pra minha preta, uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Eu não acreditava mais novos reais Eu não acreditava mais na minha vida é bem melhor Eu não acreditava mais novos reais Eu não acreditava mais novos reais Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alandelon fica ligado Sei que tem vários emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Vai, vai, vai Diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gima Vem cá, tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta eu te amo muito Preta obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua pá Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Foi só marrando o olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Eu já saben que matá-lo Não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é a cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com uma infeta que nunca me olhava Tendo escrevendo no beijo do dar Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Por dinheiro e sem tempo pra nada As casas de show sempre lotada Até lembra, te lembra, te lembra Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou, agora olha tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu, vários back, vários views Nó passou, ela riu, bufalou, é o bill Buffalo, Buffalo, Buffalo Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pai no fit hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um Hennessy Ela dançando com um short jeans BMW com o bacote de couro Saio da aula de Alcoxerim de novo No corpo dela faço um trifit Tipo casal, bonecagem por aí Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Gravo um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é mina A minha estrela sempre brilha Nó dema volta por cima E hoje tamo bem, faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Eu te avisei Palma Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Me deixa à vontade, quero liberdade Sou livre pra voar, vou te ligar Se der saudade E quando a gente transa, corpo quente, tipo fé Tu me beija e me arranha, viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinha É pra mim que tu rende quando tá na minha cama Essa rende menos meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver ela na cama, da aula, deitada, pelada Bebendo, vim, fumando cigarrinho de palha Ela entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Posta foto pra me provocar Quer me instigar, me fazer ser um bebe Sabe que eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Oh, 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 oh Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual o seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda Quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada de bandido Desapegado Eu tô correndo de compromisso Ando culpado E quando eu tiver tempo eu te devo Sexo selvagem Tapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo Pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com outro Eu gosto de você Tu sabe que não vale nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Sem prazer Norse Ela fulgou Ela fulgou Olha, sinceramente Eu acho que eu tô Me deixando levar um pouco Pela expectativa Mas Me liga depois Tem tanta coisa que eu queria te falar Ó, acho que a gente precisa conversar, né? Sempre deixo tudo tão claro, né? Eu não carrego a culpa disso Sigo com a consciência tranquila Sigo vivendo minha vida Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas Eu tentei evitar fazer tu enxergar Que não era isso que tu merecia E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa Tive que me afastar E nós nem conversou Era o fim que achamos que seria Não me diz que o responsável fui eu Não tô dizendo que a culpa foi só Cada um de nós deu chance pra nós dois Não deu certo, a vida continua Sente saudade de mim Eu sei que você Sente saudade de mim Só não tem coragem de admitir Seu ego não vai permitir Mas quando você deita pra dormir Ou sair pra curtir Vai ter que ouvir nossa música tocar Nossa música tocar Quando lembro de nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Queria te dizer coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Eu já viajei mais de mil e cem quilômetros pra te ver E eu já perdi a conta de quantas eu fiz só pra você Esse nosso lance podia ser um romance pra gente ler Tipo coisa de filme, de série, novela estrelando Eu e você Eu te digo Cabelinho meu marido Esse é o meu marido Vamos ali comigo Dá um perdido Namora escondido Yeah, yeah Tudo no pelo Puxa o cabelo A gente pode Me satisfaz E se dormir com o picante é um erro Eu não quero acertar nunca mais Tenho mil respostas pra cada pergunta Que você me faça Me deixando nua Dentro desse quarto Nós se pega firme Eu pauso nessa cena Esse é o nosso livro de nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer Que o som tocou Queria te dizer Coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Bom, me desculpa se eu te fez entender tudo errado, tá ligado? Cada momento contigo foi precioso Mas é melhor como Nós usar a razão dessa vez Pro teu bem Entendeu? Se cuida E a nossa música ficou Eu sou o trem O trem bar Hoje ela é certa Eu não para Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar e revistar Mas nunca acham nada Na piscina, na favela, quem sabe é nóis Playboy, mito, forte, americano Ela sabe que é o cabelinho na voz Picada de Murili, de africão De cana, no pé, la costa, no peito, bloco e na minha cintura Fazendo o chacana, liga a sirena da viatura Mas é a cara do Flay W Faturando meia milha no meio Favela, tu parou, meu vancê Toma Toma, toma Toma Ela quer toma Toma ou pente ral Na base tem uma piranha gostosa Eu sou o trem E trem Embara O ô Hoje ela senta Eu não para Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar e revistar Mas nunca acham nada Rei na favela ou na pista Camisa listrada de gola Eu tô pagando tudo à vista Marrento no 4 a gola Tô representando meus criantes Tirando os irmão da boca, minha rima mudou Minha vida é por isso que eu vim pra mudar essa porra Cabelo na régua maciçada Faca um bordado na blusa, daquele jeito abusado Ela vem jogando a bunda, o clima é quente, mas eu faço nevar Diz a onda que tu quer ficar Tem ice, tem night, tem Quero um espelho pra ter flutuado Hoje tem piranha pra caralho Cheiro de coco do copão gelado Corte do jaca atualizado A novinha não resiste Ela diz que eu sou o tranco Só porque eu tô de xc40 baqueando Do lado uma gata no espelho se maquiando Pra saber se eu tô no evento, elas escotam a tropa e vê se tá meu bando Viu na previsão do tempo que hoje vai chover, jacaré no meu pane A cama agora é king size Muita grana, pescoço pesa demais Muita grama, ouro é 18 quilates Aquela gama, tipo artigo 12 Importação de dote e gabbana Cabelinho, na régua Little hair, na bala Felipe te ré, na beca Q3 tem placa Hoje ela quer, não nega Tudo que nó quer, nó paga Sigo na fé, aquela Beat do Dallas Eu sou o trem O trem bar Hoje ela é certo Eu não paro Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de xc40 Eles querem parar Meu amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga Cê me vencei Sua ausência causa bicho e nem semi Percebi em suor Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade Fica mais gostoso Quando você volta Porque cada dia que passa Você só fica mais gostosa Dá vontade de comer É assim, nós faltou Não vejo o que tu pode Tico um monte de ladinho Falando sobre tinhas Coisa que tu gosta Como você preferir Só relaxe e goza Cara na cara No pele Na pele Corpos em trans Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara No pele Na pele Corpos em trans Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara Te coma e te fode assim Eu duvido que outra garota Rebole e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma setinha Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Obrigado.